Fala aí galera, beleza? Eu sou o Capulho e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, terça-feira, 19 de julho de 2022, o Dead by the Light teve uma atualização insana. Muita coisa mudou, muita perk, muita mecânica básica, sistema de prestígio, sistema de blood web, muita coisa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui três perks novas que com certeza vão entrar no meta desse jogo, tá? O Tanato meio que já era do meta, principalmente do competitivo, né? Mas falando da questão casual do jogo, essas três perks aí com certeza absoluta vão entrar no meta do jogo. Pop, Ruin, essas perks mais Scored Hook tomaram muitos nerfs, então vão sair para dar lugar para perks novas, tá? Então esse combo dessas três perks aqui, Coughbriand, Overcharge, Tanatofobia, tá insano de forte, tá? Então é praticamente impossível fazer gerador com elas em campo, digamos assim. Explicação das builds, Corrupt Intervation também sofreu nerf, tá? Mas é meio que impossível jogar sem ele, mesmo com esse nerf dele, tá? Três geradores localizados mais longe de vocês serão bloqueados pela entidade durante 20 segundos no começo da partida. Só que adicionaram uma condição a mais, digamos assim. Assim que um serve cair, assim que você derrubar um serve, o Corrupt vai desativar automaticamente, tá? Então se você derrubar um serve com 10 segundos de partida, foda-se os outros 110 segundos do Corrupt que teria, vai desativar a perk. Coughbriand, quando você chuta um gerador, né? O famoso dry kick, a perk vai ficar ativada por 60 segundos, ou ativa, não sei. E o gerador vai começar a regredir numa velocidade de 200% da velocidade normal. Cada vez que um serve acertar o skill check, você vai receber uma notificação, né? Como se fosse um tinker, o formato da notificação. Overcharge, essa perk é um pouco mais complexa. Você vai chutar um gerador. Quando um serve pegar esse gen que for chutado, vai aparecer uma skill check muito difícil pra ele. E se ele erra a skill check, 5% do progresso do gen vai ser reduzido, digamos assim. Vai perder. Aí acrescentaram uma coisa nova, que é esse, foi o buff, tá? Depois que o overcharge for aplicado no gerador, né? A regressão vai aumentando aos poucos. Ou seja, vai aumentando gradativamente. Então, com o baldo que o Coughbriand vai chegar no máximo, que esse gerador vai regredir 400%. 200% do Coughbriand, 200% do overcharge. Ethanatofobia. Para cada survivor machucado no chão ou enganchado, todos os sobreviventes vão receber uma penalidade de 5,5%. No máximo de 22%, porque são 4 serves, para reparar, sabotar e tirar totens, tá? Reparar geradores, no caso. E um ponto muito importante de se orientar, é que o tempo de gerador aumentou de 80 para 90 segundos. Então, essa porcentagem é em cima dos 90 segundos. Eu fiz as contas, e com o Tanato destacado em 4, um gerador vai demorar 119,8 segundos para ficar pronto. Os adons do Blight são o Corvo e o Rato. Os dois vão aumentar a velocidade de movimento do Blight quando ele estiver dando dash, tá? Juntando os dois a 10%. E a oferenda, Azarovski, né? É mais um simbolismo aqui para mostrar que essa partida vai ser em Gas Heaven, que é do domínio Azarovski. É isso, gente. Fique com o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Gas Heaven. Tá ok. É um bom golpe para o Blight até. Não é tão ruim, não. Eu acho difícil, porque tem muita pallet. Mas, particularmente, eu gosto bastante de jogar nele. Já achei duas pessoinhas ali. Bora que bora, então. Guys. Já consegui pôr a gente na Nia aqui. E se eu derrubar ela rápido, teoricamente, o Corrupt já é para parar a Insta, né? Será que eu consigo dar uma Hug nela aqui? Eu joguei poucas partidas, mas eu já sinto mais ou menos que talvez a Hug Tech vá embora em breve, assim. Ela acertou o DH, nem foda-me. Que merda! E eu fiquei feliz, tá? Tá, eu vou nessa mina aqui. Eu tava mó feliz, tipo, caralho, eu derrubei ela. Eu não tinha visto que ela acertou o DH, velho. Que bosta. Ela gritou, né? Boa. Usou bem a árvore. Tiraram a lona! Nice! Vai se eu abrir muito aqui. Se ela volta, eu tava fudido. Tiraram a lona insuportável. De novo, né? Porque, se não me engano, já não tinha lona numa época lá. Nossa, eu já treinaram um G, hein? Tá, porra. Prova-se, prova-se, prova-se. Ah, uma coisa. Eu vou tunelar. Quero testar mais ou menos como tá a questão do DS, etc. Ai, 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 é isso, então. Então, não colide, então. Foda-se. Não queria colidir. Deixa eu chutar aqui já. Tá, se eu não tá os três. Eu posso dar uma tryhardada monstra aqui e evitar esse save. Ou posso trocar de gancho também, não tem problema. Tentar estacar os stacks do Tanato. É, tá indo todo mundo lá, nice, 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 nice. Nem que ela troque de gancho, não tem problema. Três stacks do Tanato. E agora é testar a questão do DS. Ver como que tá o DSzão, né? O DSzão da massa. Será que ela vai ter a maldade aqui no coração? Não teve. Calma, ainda era BT ou ela se não ia pegar também? Eu não sei, cara. Eu tô muito perdido ainda. Será que tem DS? Ela veio aqui feliz pra dar uma flashlight save. Será? Tá, tem DS. Meu Deus. Ela acertou o DH. Caralho, mas tá todo mundo acertando o time no DH, né? Ou eu sou muito ruim. Ou os dois. Mas nice, deu bom, então sim. Cadê a mina? Aqui. Aqui ela caiu mesmo. Deve ter gente avançando o gen pra caralho, mas tem dois stacks do Tanato. Então esse gen vai demorar muito pra sair. Agora tá 11% mais lento. 11% de 90 é 9.9 segundos. Um gen vai demorar 100 segundos, basicamente, agora. Agora que ela testou o DS, eu não vou mais tunelar, né? Tentou dar a famosa. Eu vou dar uma revisada de gancho, até pra partida durar mais um pouquinho. Nice demais. Cara, essa play aqui é muito forte. Essa é uma das plays que vai, querendo ou não, dar uma enfraquecida, caso tirem a hug tech, né? Que foi o assunto do último vídeo que eu abordei. Mas... No geral? Sabia que esse gen tava avançado. Tá. Agora é ver a questão do gen avançado. Em quanto tempo isso aqui vai zerar? Eu vi que a garota passou ali pra salvar. Passou todo mundo pra salvar. Safe demais. Ah, ela passou por mim, cara. Deu uma olhada pra assassinar isso. Será que elas vão estar resetando no gancho? Ou vai voltar pro gen? Ha! Tá resetando no gancho. É, né? Vamos na nense. Beleza, vamos tacar um tanato aqui, então, cara. Hit free igual felicidade pra gente. Volta, volta rápido. Eu sei que tem alguém aqui, mas não tem problema. Eu quero aquele gen ali. Eles não podem tornar aquele gen... Fudei. Olha o gen como tá. Olha o gen como tá. Um gen que tava 9x9, rapaziada. Meu Deus do céu. 4 gen up ainda. Deixa eu tentar imaginar um pathing aqui. Ok, imaginei um. Ai, caralho. Ela deu DH, eu acho que ela acertava o time. Chegar rebocando. Nice. Drop go. Nice. Ela tentou fazer a mesma play que ela fez ali. Mas agora eu podia bumpar mais vezes. Não tinha problema. Aqui a diferença é que eu queria comer o DH dela quanto antes. Ah, aqui tanto faz. Podia bumpar 5 vezes até. Ter visão sem forçar dela. Mais um gen avançado aqui. Não pega, né? Não pega nada. Chutar o motor. E ver ele regredindo. Ai, que susto, cara. Terminaram um gen dali no canto. Nice. Deu o DH. Não pulou aqui. Agora aqui foi pro chão. É, cara. Tipo assim, o DH parece que tá meio fortinho ainda, cara. Tá ligado? Não tá tão morto assim. Ou eu que sou muito péssimo. Mas tudo bem, belezinha. Achei a Nia. Não vai ter o que eu bumpar aqui em cima, né? Não vai. A Zarina salvando. Nice. Foi cagada pura eu achar a Zarina ali. Ela sabe que ela morre. Se eu trocar de gancho, talvez não seja a melhor opção. Ela não esperou que eu for chegar a mil por hora, né, velho? Garanto que não. Gastou. Tá, é. Agora ele foi troca. Se eu chego batendo, ela ia acertar pra caralho. O Zen... O Zen gerou é foda. O Zen zerou, basicamente. A Zarina morre no gancho. Eu não lembro quem mais. Agora são duas Nias, né? Eu não lembro quais das duas Nias morrem já. Nice. Abriu bem aqui. Só que, ha! Bloqueei a pallet. Acertou o timer de DH de novo. Cara, essa Nia é muito boa, velho. Ia acertar o timer de DH, velho. Agora eu só errei mesmo, porque eu sou péssimo. Oi, Nancy. Valeu. Para a Nancy estar querendo se matar para essa Nia aqui, é porque essa Nia morre. Então eu engancho a Nancy. O Zen dela não está tão avançando. Vou na Nia. É, é isso. A Nia morre. Todos morrem, menos a Nancy. Quer dizer, agora a Nancy morre também, né? Tanto a Nancy morre. Opa! A gente tem esse scratch. Ah, é scratch mesmo. Tudo bem, vou chutar esse gen. Caralho, minha adicção está uma merda. Vou chutar esse gen. Nice. Foste atropelado pelo flagelo. Eu não quebrei essa porra aqui. Espera aí sim, nice. Então eu não tenho DH para distância mais. Agora é só esperar, basicamente. Ela esteja enganchada. E agora a Nancy estava por ali, né? Por aqui em algum lugar. Agora é aquele negócio, basicamente, né? Tipo, eu não ligo muito a partir daqui de ficar slugando para o 4K. Está trading up e ela está no último gancho dela. Então, achei a hatch. Mas seria, basicamente, uma questão de... Eu vi scratch mark ali. Quem achar primeiro ganhou e é isso, velho. Parabéns. Sem problemas. Já fiz uma boa partida já. E se ela fugir, parabéns. Tá, eu lembro de ter visto scratch marks por aqui, né? Inclusive está mais apagadinho agora. Mas... Ficar de olho meio que no portão agora. Eu não lembro de ver ela de chave. Então acredito que ela de... Não lembro de ter lá visto de chave. Então chave ela não pode ter. Ah, os dois portões estão... É, está muito safe. E agora é literalmente só questão de tempo até ela morrer. Ali. Vi corvo voando e aí morreu. Toma. Nossa, eu friguei muito. Achei que ela fosse estar mais para cá, sim. GGzão, cara. E agora foram dois genes feitos. E a conclusão que eu tiro é que está demorando muito. Essa build está insana de forte. E também eu posso afirmar que... Eu acho que se eu tunelo a Zarina e tiro ela com 4 gen up. Tilo é foda. E tiro ela com 4 gen up. Ia ser... Um gen feito só, cara. Eu acho, tá ligado? Cara, então é isso, tá ligado? É certo que é um Blight, mas essa build para a Nurse deve funcionar muito bem também, por exemplo. É build mais para Killer Tier S que tem muita pressão de jogo. Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse aqui. E é isso aí. Um abração. Falou, povo do bem. Tchau.